Olá, tudo bem? Eu sou o André Bona e esse é o Blog de Valor, o meu canal sobre finanças e investimentos independente pra você aqui no YouTube. Por que independente? Porque aqui não tem dinheiro de banco nem de corretora. Então aqui o meu compromisso é te dar a informação que você precisa saber e não aquela que bancos e corretoras querem que você saiba pra te vender um monte de produto, beleza? Então vamos lá. Hoje eu vou falar, entrando no segundo vídeo da série de ETFs, e hoje nós vamos falar sobre o BOVA, o BOV, o XBOV e o PIB. No vídeo da última terça-feira, nós demos início a uma série especial de 5 vídeos sobre os fundos de investimento ETFs, os Exchange Traded Funds. Falamos sobre o que são esses fundos, as suas vantagens e como eles funcionam na prática. Hoje, nesse segundo vídeo da série, eu vou falar um pouco mais sobre 4 dos principais ETFs do mercado brasileiro. Vamos a eles. Primeiro vai ser o BOVA, que é o BOVA11, que é o ticker dele, como ele é mais conhecido, e é um ETF baseado no índice Bovespa. O BOVA11 é composto por ações emitidas por companhias que respondem a mais de 80% do volume de negócios da Bolsa de Valores aqui da BMF Bovespa. O fundo foi listado em novembro de 2008 e é composto majoritariamente por ações de companhias do setor financeiro, das áreas de petróleo, gás e biocombustíveis, materiais básicos, mineração, bebidas, entre outras coisas que representam o próprio índice Bovespa. O BOVA11 é administrado pelo Citibank e a sua gestão é feita pela BlackRock Brasil, que é um braço da BlackRock que é considerada a maior gestora de ativos do mundo. O lote padrão do BOVA, ou a quantidade mínima a ser negociada na Bolsa, é de 10 cotas e a taxa de administração é de 0,54% ao ano. Então, só fazendo um stop aqui. Imagina, um fundo de ações com taxa de 0,54% ao ano. É baixíssimo se comparado com os fundos de investimentos normais que cobram acima de 2% para a gestão de ações, beleza? Então, dando sequência aí, o segundo ETF que nós vamos falar é o BOV, B-O-V-V, ou o BOV11. Ele é um ETF também espelhado no índice Bovespa e também composto por companhias que detêm uma fatia de cerca de 80% dos negócios em volume financeiro da B3. Por refletir a performance e a composição do Ibovespa, o BOV também é composto pelos mesmos setores do BOVA11. Ambos os ETFs, BOVA11 e o BOV, eles representam a mesma coisa, tá? Eles têm a mesma carteira, então eles são rigorosamente a mesma coisa. O BOV é mais novo que o BOVA, uma vez que a sua listagem na Bolsa ocorreu em julho de 2016. A sua gestão e administração são realizados pelo Banco Itaú, né? E o lote padrão do BOV11 é de 10 cotas e a taxa de administração do fundo é de 0,30% ao ano. O terceiro ETF que nós vamos falar é o XBOV. O XBOV11 é da Caixa, que também acompanha o índice Bovespa. É mais um dos fundos brasileiros disponíveis para negociar na Bolsa de Valores. Assim como o BOVA11 e o BOV, os retornos de investimentos do XBOV são espelhados nos resultados obtidos pelo índice Bovespa. Então, só para você entender, fazendo mais uma pausa aqui. O BOVA, o XBOV e o BOVIV, com dois Vs, né? 11, eles acompanham o índice Bovespa. Ah, André, eu não sei como é que eu vou investir em ações. Você quer acompanhar o índice Bovespa? Então você pode comprar esse ETFs que ele já tem a carteira de todo o índice Bovespa dentro deles. Muito simples. Vai lá, compra um só e acabou. Então, voltando aí ao nosso XBOV. Ele foi listado em novembro de 2012 e o XBOV é gerido pela administradora da Caixa Econômica Federal. O lote patrão do XBOV11 é de 10 cotas e a taxa de administração do fundo é de 0,50% ao ano. Tem um outro ETF também muito famoso, que é o PIB. O PIB11 é um ETF baseado no índice Brasil. Ele é diferente do IBOV, né? Que mede o retorno de um investimento em uma carteira teórica composta por 50 ativos entre as ações mais negociadas na B3, com relação à liquidez. Ele é composto por ações de companhias das mais diversas áreas e setores, como setor financeiro, setor de materiais, setor de mineração, telecomunicações, transporte, enfim, muitos setores que estão compostos nesse conjunto que a gente falou. O fundo foi listado em julho de 2004, tem só administração e gestão garantidos pelo Itaú e o lote padrão desse ETF é de 10 cotas também e a taxa de administração do fundo é muito baixa, é 0,59% ao ano. Então, a gente falou de quatro ETFs hoje, três que acompanham o índice Bovespa e um que acompanha o IBRX. Então, são formas de você investir com um custo operacional barato, fazendo apenas uma compra, ou seja, com apenas um custo operacional e obter para aquela sua parte desse seu investimento acompanhamento de um índice de uma carteira de ações já previamente estabelecido, beleza? Então, conclusão, ETF é uma maneira barata de você investir com baixo custo de administração e com baixo custo operacional porque você só precisa comprar um ativo. Então, para o próximo vídeo que nós vamos falar sobre ETF também, se inscreva aqui no blog e marque a notificação porque quando eu publicar, você já vai receber o aviso aí e vai poder assistir. E não se esqueça de entrar no blog de valor.com.br, assinar lá o seu e-mail na minha newsletter que eu vou continuar mandando informação para você. Ok? Então, até o próximo vídeo.